e vemos outros métodos de demonstração ainda a demonstração por exaustão que já mencionei numa aula anterior se queremos mostrar que para todos x p de x é verdade é uma quantificação universal no caso que o domínio conjunto finito é esse o domínio então provamos que a conjunção p de x1 etc etc é verdade se queremos provar que para todos x desse conjunto p de x é verdade então mostramos que p de x1 é verdade e que p de x2 é verdade p de x3 é verdade e assim até chegar a p de x100 obviamente o método que se pode ser aplicado quando o conjunto é finito se não teríamos infinitos casos e quando a quantidade de elementos é pouca se não temos que fazer muitas coisas então por exemplo prove que se n é um enteiro positivo menor ou igual a 4 então isso é verdade enteiro positivo menor ou igual a 4 já temos 4 casos apenas enteiro positivo ser maior que 0 então vamos até 1, 2, 3 ou 4 bom, fazemos um cálculo em cada caso é fácil verificar certo é só substituir o valor de n em cada caso e verificar que isto é maior que n por exemplo para n igual a 1 aqui fica mais um 2 a terceira é 8 3 elevado a 1 é 3 então isto é maior que isto para n igual a 2 aqui fica 2 mais um 3 a terceira é 27 3 ao quadrado 9 e assim pela frente então mostramos que o enunciado é verdadeiro para todos casos do domínio a demonstração de por casos agora é similar para mostrar então que uma quantificação é verdadeira no qual agora o domínio é algo assim é a união de bairro de vários conjuntos então mostramos que a quantificação é verdadeira para cada um dos subdomínios por exemplo com um exemplo fica mais claro mostra que para todo inteiro n n quadrado é maior ou igual a n então para todo inteiro vou dividir em 3 casos primeiro pego o caso que n é igual a 0 depois pego o caso que n é maior ou igual a 1 e depois pego o caso que n é menor ou igual a menos 1 então dividi meu domínio em 3 pedaços aqui então dividi meu domínio em 3 pedaços aqui então se n é igual a 0 aqui fica 0 quadrado maior ou igual a 0 que é verdade se n é maior ou igual a 1 então multiplicando por n deste lado fica n quadrado deste lado fica n então pronto já demonstrei e se n é menor ou igual a menos 1 então n quadrado certo é maior ou igual a 0 já sabemos então se n é menor ou igual a menos 1 isto tem que ser maior que isto então outra vez temos uma demonstração então quebramos nosso enunciado principal em casos e provamos cada caso por separado outro tipo de demonstração que aparece é quando queremos provar que algo existe se chama demonstração de existência e as demonstrações de existência podem ser de dois tipos que se chama construtiva e não construtiva na demonstração construtiva construímos aquilo que queremos provar que existe por exemplo mostre que existe um enteiro positivo que pode ser escrito como a soma de cubos de duas maneiras diferentes existe um enteiro positivo que pode ser escrito como a soma de cubos de duas maneiras diferentes bom, a demonstração é simples, é esta é igual a isto que são dois cubos e também é igual a isto que são dois cubos pronto, esta é uma demonstração construtiva para provar que algo existe eu falo qual é esta coisa que existe ou também em outros casos eu construo o que eu quero mostrar como cheguei até aqui bom, esta é outra coisa provavelmente fui testando vários números até chegar a este caso não importa mas isto prova que existe prova que existe um enteiro positivo se existe, qual é este? pois pode ser expressado como a soma de cubos de dois enteiros de duas maneiras diferentes pronto, aí acabou minha demonstração isto se chama demonstração construtiva e existe também a demonstração não construtiva que é um pouco mais indireta é melhor ver com um exemplo mostra que existem irracionais x e y tal que isto está aí a potência é racional então, como provamos isto? bom, já vimos que a raiz de dois é irracional o que acontece se eu faço raiz de dois elevado a raiz de dois? é racional ou é irracional? bom, tem duas possibilidades ou é racional ou é irracional então, suponha que isto é racional pronto, acabou meu problema vou botar aqui o enunciado eu quero provar que existem irracionais x e y tal que x elevado a y é racional eu quero provar que existem assim que existem irracionais x e y tal que essa potência é racional então, se raiz de dois elevado a raiz de dois é racional pronto x é igual a raiz de dois y igual a raiz de dois ambos são irracionais e a potência é racional mas eu não sei se é racional então, pode ser outro caso que isto seja irracional então, aí fazemos x igual a isto que estou dizendo que agora é irracional e y igual a raiz de dois que eu já sei que é irracional agora, fazemos este cálculo agora, vamos ver quanto dá x elevado a y aqui vai ficar raiz de dois vezes raiz de dois, certo? é dois e raiz de dois ao quadrado é dois que é racional então, eu tenho um número irracional elevado a um número irracional e o resultado é racional também então vou botar o enunciado existem irracionais x e y tal que sua potência é racional se existe pode ser assim ou pode ser assim eu não sei qual dos dois mas não me importa qual seja eu não quero saber quais são eu só quero saber que existe por isso é uma se chama de demonstração não construtiva eu provo que algo existe mas não falo qual é essa coisa que existe é só o único que prova que existe agora, muitas vezes sobretudo em matemática vocês já devem ter visto queremos provar não somente que algo existe se não queremos provar também que é único por exemplo queremos provar que um problema dado tem solução e que essa solução é única ou queremos provar que existe um número que satisfaz tal propriedade e que esse número é único que não existe outro então isso se chama de demonstração de unicidade ou existência e unicidade por exemplo prove que x quadrado mais 1 igual a 2x possui uma única solução eu não quero usar fórmulas de Bhaskara nem fórmulas de outras fórmulas de equações quadráticas nem coisas que vocês sabem de cálculo 1 eu quero só usar coisas simples que temos visto até agora aqui nas aulas então eu quero provar que x quadrado mais 1 igual a 2x possui uma única solução primeiro então geralmente a demonstração de unicidade está composta de duas partes primeiro provo que algo existe e depois provo que é único então primeiro quero provar que existe a solução possui uma única solução é uma prova construtiva se eu faço x igual a 1 aqui fica 1 mais 1 igual a 2 2 vezes 1 igual a 2 isto é igual a isto pronto fiz uma prova construtiva como cheguei até x igual a 1 não importa talvez fui testando valores talvez fiz alguma outra coisa mas provei que existe uma solução agora quero provar que não existe outra então x igual a 1 é uma solução agora faço a parte de unicidade e as demonstrações de unicidade muitas vezes são por contradição eu suponho o contrário do que quero provar então eu suponho que eu quero provar que não existe outra solução que só existe uma única solução então eu vou supor que existem soluções diferentes x1 e x2 são soluções então isto tem que ser verdade a minha equação era assim certo? então se eu faço x igual a x1 isso tem que satisfazer a igualdade e x igual a x2 também então eu estou supondo que existem números x1 e x2 diferentes para que satisfazem esta equação sustraindo ambos lados aqui fica x1 quadrado menos x2 quadrado 1 com 1 cancela e também deste lado fica a diferença aqui tem uma diferença de quadrado que a soma vai ser a diferença aqui boto 2 em evidência agora aqui como eu estou supondo que estes são diferentes então a diferença não é igual a 0 portanto posso dividir por x1 menos x2 aí cancela e tenho x1 mais x2 igual a 2 certo? no entanto uma das soluções já sei que x1 é igual a 1 mas aqui x1 é igual a 1 então x2 x2 vai ser 2 menos x1 que dá 1 também e então x1 é igual a x2 o que contradiz isto que havia suposto que eram diferentes portanto essa prova que não existe outra solução para vocês vamos ensinfo também です à